E uma pessoa está perguntando qual é o significado, a simbologia do desapego aos bens materiais, do ponto de vista da evolução espiritual. Enquanto nós estamos apegados ao que quer que seja, nós continuamos na evolução natural, nesta evolução que se conhece aqui na Terra. Os apegos não permitem que a gente emerge desse estado e que a gente comece a contatar a evolução superior. Enquanto esta evolução natural é um caminho, teoricamente, para a perfeição na matéria, etc., a evolução superior é um caminho para o que é imaterial, isto que é a evolução superior. E a evolução superior se dá na antimatéria e se dá nos reflexos, nos planos superiores. Quem não se desapega ou quem se mantém apegado a qualquer coisa que seja, fica com este caminho barrado, fica aqui na evolução material e nisso que chamam de evolução humana. O desapego é uma das coisas básicas, fundamentais e essenciais. Sem isso, não há caminho superior.